Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade Música Os distritos de Pinheiros e Alto de Pinheiros na zona oeste de São Paulo passam por modificações O Largo da Batata continua em reformas A revitalização da área teve início em 2007 e agora as obras se intensificaram e interditam as principais ruas da região Um terminal de ônibus está sendo construído neste local Mas enquanto isso, os moradores convivem com as calçadas em obras, o acúmulo de entulho e muitos tapumes Os motoristas também ficam presos nos congestionamentos Neste prédio, o estacionamento está interditado Os moradores têm que guardar o carro neste local Onde estão as obras Segundo a CT, os bloqueios vão até o dia 15 de agosto Em Pinheiros, os moradores ainda reclamam das enchentes constantes Há um reservatório de águas neste local Mas não consegue reter todas as águas de Pinheiros No local, o asfalto está cedendo E as calçadas estão danificadas por causa das enchentes Os bairros no distrito de Pinheiros, como Vila Madalena, recebem um grande volume de frequentadores Por causa dos barzinhos na região As reclamações são assaltos e arrastões, além dos barulhos Moradores reclamam também da falta de uma ciclovia adequada na região Em vias como Teodoro Sampaio, é difícil a convivência entre bicicleta e carro Teodoro Sampaio, é difícil a provar que o carro se trouxe